Para o perigo na internet, a inseminação artificial caseira é oferecida para quem quiser. Na internet, o método é ilegal e perigoso, pode até transmitir doenças. Atenção que a nossa reportagem conversou com quem faz o procedimento. Acompanhe a reportagem especial, meu povo. Páginas na internet que oferecem de forma considerada ilegal a realização de sonhos. O sonho de mulheres que desejam ser mães. Nas redes sociais, seleção e indicação de doadores de sêmen. O grupo fechado tem mais de 2.500 membros, mas há diversos outros sobre o mesmo tema. É o primeiro passo para a chamada inseminação caseira. Um meio para ajudar mulheres que precisam de um doador de sêmen. Nesta página, são mais de 1.500 participantes. Aqui uma foto chamativa para fazer propaganda. É jovem e sobram-lhe milhões. Torne-se doador de sêmen. A internet também oferece espaço para cada região do país. Aqui na imagem da bandeira do Estado de São Paulo, a descrição. Se você é do Estado de São Paulo, comente aqui o que busca. Doar ou doador. Chama o interessado. Essas mulheres que vivem juntas fazem parte de um grupo semelhante. Foi por questão financeira que elas escolheram a inseminação caseira para engravidar. É um sonho. É um sonho que está... é difícil. O método da inseminação caseira é... Para poucos ainda, muita gente não conhece. Mas para a gente que foi procurar, que a gente procurou, o método é mais fácil do que a gente fazer ela in vitro. Porque ela sai muito cara. Procuraram o doador com base na aparência física e baseadas em relatos de outras experiências oferecidas por ele. Nenhum valor foi pago ao doador. As duas exigiram exames de sangue e resultados recentes de avaliações de saúde. Do mesmo jeito que eu possa pegar uma doença de algum jeito, de algum tipo, porque isso não é o modo certinho que tem que fazer que nem é in vitro, mas a gente optou. A gente arrisca. Não existe nenhuma restrição para esse tipo de procedimento, com exceção aos casos em que há algum tipo de valor financeiro estabelecido. A comercialização é proibida. Isso aí é um crime. É como se você fizesse um tráfico de órgão. Por exemplo, você vai vender um rim, você vai vender um fígado, algo parecido. Você está vendendo um material biológico. Método natural, ou seringa, são as formas utilizadas para o processo. Alguns envolvidos concordam em manter relação sexual para aumentar a chance de sucesso. Mesmo quando o doador apresenta resultados de exames, os procedimentos são considerados de risco, inclusive para os bebês. Isso representa um risco muito grande à saúde. Nós sabemos que existem muitas doenças que são transmitidas pelas secreções. São doenças transmissíveis. E uma vez essa doença instalada na mãe, recém-grávida, ela, inclusive, se ela adquiriu essa doença, essa virose, ela pode transmitir, inclusive, para o feto com decorrências, assim, muito desastrosas. O contato entre doador e tentante é mínimo e costuma ser praxe a formalização do que está sendo proposto. A gente assinou o contrato, tudo é batido em cartório, tudo certinho. Essa geração é nossa, eu estou gerando um filho nosso, não é dele. O advogado especialista em direito de família diz que esse tipo de contrato não tem nenhum valor legal e que as duas partes podem recorrer à justiça em caso de gravidez. A mulher, ela acaba fazendo essa inseminação, acaba vingando a gravidez, ela acaba gerando essa criança, teve esse filho. E aí esse pai biológico, esse doador de sêmen, ele pode entrar com uma ação judicial, pedindo reconhecimento de paternidade e direito de visitas e convivência com esse filho. Vamos dizer que seja o inverso. Esse pai tem algumas condições financeiras, esse doador, essa mãe que fez a inseminação não tem essas condições. Posterior a isso, com o nascimento da criança, ela pode ter com pedido de alimentos para o filho. São diversas e modernas as técnicas de inseminação. Os procedimentos são realizados em clínicas especializadas e também em hospitais públicos, pelo SUS e sem custo. O uso de um doador de sêmen costuma ser uma das últimas alternativas que os médicos escolhem para que uma mulher engravide. Os profissionais recorrem ao banco de sêmen em caso de necessidade, onde os interessados podem escolher o perfil do doador e tem garantia de anonimato e segurança quanto aos riscos. Essa questão clandestina, eu acho que não vamos julgar o mérito da questão, mas vamos julgar do ponto de vista médico. E nós temos obrigação de alertar essas pessoas que elas estão correndo um sério risco de ter alguma doença, como eu falei, e além dela ter a doença, transmitir isso para o tão sonhado filho, com consequências muito desastrosas no final da história. Apesar da polêmica, a jovem que recorreu ao método caseiro há poucas semanas acredita no resultado positivo. Eu tenho quase 100% de certeza que eu estou grávida e sou a pessoa mais feliz desse mundo. A gestação ainda não foi confirmada, mas se necessário, vai repetir o processo. Eu vou tentar muito, muitas outras vezes a gente vai tentar, até eu conseguir. E aí